É o Xaraui, Daniela de Rossi, Zecco, ainda Zecco e o golo! Um zero para Roma, Zecco a abrir o marcador. Parou a defesa, Viola, Zecco acreditou até ao fim e bateu a contar toda a gente parada na defesa da Fiorentina. Sai de posição legal, como estamos a ver, Zecco aqui a dominar e depois fácil a bater. Estavam a pedir o fora de jogo, as defesas da Fiorentina não houve fora de jogo nenhum. Também ficou parado ao olhar para o auxiliar o gomeno, catar o xano e nem se fez o lance. Zecco acreditou e acreditou bem, saiu de posição legal, foi rápido na desmarcação e apirou a contar. Um zero. Apastos momentos, estanga, gol! Zabivou, zabivou, Fazio, zabivou o centralista, o qual o Dima falou. Zabivou, 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 zabivou. Zabivou, zabivou. E é de bauta e gol Federico Fazio v italianzcai seriata. Machina, какая! 195 cm roja, e zde iso... E agora é este centro, chegada de Naigolão e o golo. Aí está o golo de Naigolão, 3-0 para Roma. 3-0, tudo fácil com Naigolão a apirar para o terceiro da Roma. Um dos melhores em campo, Naigolão, vai ver aqui. É Dzeko quem ajeita para Daniela de Rossi e ele volta a abrir para Stotman lançar Naigolão. Borja Valero, Milan Babeli, Gonçalo Rodrigues a ficarem para trás e Naigolão a bater o guarda-redes de Ataroxano. Tudo fácil, o golo de Naigolão. 3-0 para Roma, numa chegada que começa de novo em Daniela de Rossi, o capitão, a dar o exemplo. Pestejo de Czesni, o 3-0 para Roma. Foge a Borja Valero, na chegada de Milan Babeli e ele apira a contar para o terceiro golo a Naigolão. Tudo complicado. E o falhanço no atraso de cooperação de bola para o parto de Dzeko. Remata e golo. Marca o Bosni, o quarto da Roma. Depois de um mau atraso ou de uma tentativa de atraso que não foi conseguida, essa tentativa falhada de atraso. Fica caindo David Astori, Dzeko recuperou a bola e foi atirado para o golo. Corte limpo de Dzeko. Carlos Sanchez a inventar. Depois, Dzeko a recuperar a bola David Astori. Ele falha aqui o atraso. O corte é limpo. Quando já vai a passar ali um ligeiro toque. O corte é limpo de Dzeko. O corte é limpo. O corte é limpo de Dzeko. O corte é limpo. O corte é limpo de Dzeko. Corte limpo de Dzeko. O corte é limpo de Dzeko. Obrigado.